Mavi vai preso, Rudá descobre segredo Mavi vai para a cadeia e o Rudá ficará surpreendido ao descobrir um segredo Ele que vai botar o Mavi na cadeia junto com o Viola Tudo acontece quando o Rudá diz Eu descobri, eu descobri Eu descobri quem matou o meu pai Quem acabou com a vida dele Assustada, Viola pergunta Como você descobriu isso? Quem foi essa pessoa? Me diga, Rudá Rudá diz Foi o seu antigo namorado O Mavi matou o meu pai Ele acabou com a vida do meu pai Ele acabou com a vida do Jorge Eu descobri Eu me lembrei Assim que você Assim que eu fiquei pensando muito no rosto dele, sabe? Eu tinha certeza que eu conhecia ele de algum lugar E eu vi ele atirando no meu pai Há dois anos atrás Viola diz Calma, Rudá Rudá diz Calma Eu tenho que fazer justiça, Viola Viola fala Eu vou te ajudar Somos um casal, lembra? Eu tô aqui pra te ajudar Eu vou fazer o que for necessário Mas eu vou te ajudar Eu vou fazer justiça Eu vou fazer justiça Junto com você Rudá diz Sabia que poderia contar com você, Viola Eu sabia Obrigado Obrigado por estar aqui, Viola Viola diz Eu tenho que agradecer Eu tô aqui pra Pra isso Pra te ajudar Pra mostrar pra você Que você não tá sozinho Você tem a mim Viola vai até Mavi E Mavi diz Quando você disse Que tava vindo pro meu apartamento Eu nem acreditei Ou então você quer que eu seja seu amante Né, Viola Você quer que a gente seja amante Ela está gravando tudo e diz Sim Eu quero que a gente seja amantes O Rudá é um burro Ele não vai entender nada Ele não vai nem perceber Mavi Ele não vai nem perceber A gente será amante E vamos se dar muito bem Mavi diz Eu sabia que você um dia ia ser minha, Viola Viola diz Seu bobinho Eu sempre fui sua Sempre Eu sempre fui sua Ele diz Mas você tava com ele, né, Viola? Você tava com ele Ela faz ele confessar tudo E ele diz Sim Foi eu Eu que fiz isso Viola Ela mostra a gravação Para Rudá E Rudá diz Obrigado, Viola Obrigado Você Você salvou Viola diz Eu só fiz justiça, Rudá Justiça E agora E agora A gente pode botar esse maldito Na cadeia Rudá E a gente não vai perder tempo Rudá diz Claro que não vamos perder tempo Ele então vai até a delegacia E dá um queixo E Rudá diz Agora é só esperar Ele vai preso Porque a gente tem provas Ele confessando Viola fala Assim O Mavi vai pagar Pelo crime que fez Rudá E a gente vai se dar Muito bem A gente vai fazer justiça Finalmente a justiça será feita E ele vai para a cadeia Rudá diz Eu só devo agradecer você Viola Se não fosse você, Viola Nada disso estaria acontecendo Viola diz Eu te amo, Rudá Eu te amo muito Eu deixei a minha melhor amiga, Luma Para ficar ao seu lado, Rudá Porque eu te amo muito, Rudá Eles então recebem a notícia Que Mavi foi para a cadeia E vai até lá E Mavi diz Então foi você, não foi Viola Foi você que me botou aqui Na cadeia Foi você Foi você que me botou aqui Atrás das grades Viola diz Sim Pelo crime que você cometeu Mavi Você matou O Jorge O pai do Rudá E agora vai pagar Por esse crime Que você cometeu Mavi Mavi diz Eu vou sair daqui logo Eu sou rico Esqueceu? Eu tenho grana Para sair daqui É algo assim Rápido É algo passageiro Rudá diz Eu vou fazer de tudo Para você pagar Para você Para você acontecer aqui Porque a vida do meu pai Você acabou Com a vida do meu pai Mavi diz Parabéns Rudá Você me botou na cadeia Estou aqui preso Não estou? Mas logo logo Vou estar solto Eu tenho dinheiro Eu vou estar solto logo logo Para cometer mais crime E dessa vez Posso acabar com a sua vida Voltar para a cadeia Dar uns centavos Para o advogado Para o juiz E sair daqui Viola diz Como você é cínico? Como você é pobre? Mavi fala Quem tem dinheiro Querida Tem tudo Quem não tem Não tem nada Se fosse o Rudá Que estivesse aqui Como ele ia sair? Ah Daqui a Doze anos? Treze? Oito anos? Ah Eu dou um dinheirinho Para o advogado Que eu pago a minha fiança E saio daqui É assim Hoje em dia O Rudá Fica com muita raiva E sai dali chorando comfortable E sai dali chorando Eu Slack E aí